Rubão, nós temos uma coisa interessante que tu puxou o assunto cães, já no início desse nosso programa, ou nós puxamos né, por ti, mas tu é adestrador de cães, é isso? Sim, sou adestrador de cães, já faz desde 2008, faz tempo que eu comecei nessa aí, mais de 10 anos, mas adestrador no sentido de ensinar truque, ou aquela coisa de educar, como é que é? Ensinar truque? Tu faz o cachorro deitar, girar, aquela coisa toda? É, aquela coisa, deitar, andar, andar junto, me explica o que que é, como é que tu entra na mente de um animal que não é um ser humano? Olha, precisa ter paciência, o cachorro não aprende rápido, às vezes tem uns que até pega, vai, tem uns que são dominantes. O cachorro é burro ou animal, o ser humano, quem é mais burro? O cachorro ou o ser humano, quem é mais burro? Pá, o cachorro tem uns que são bem inteligentes, e o ser humano, às vezes, não entende, que tem que ter paciência com o cachorro também, né, que não é uma pessoa que tu tá ensinando ali. Mas tem cachorro mais manso e mais dominante, né? É, tem cachorro que nasceu pra dominar, ele não aceita a liderança. E aí tu vem nele ali, ele não se abre tanto pra ti. E como é que entra essa conquista do dominante? Porque o passivo, tu, ele é passivo. É, é isso, tu, tu fala, tipo, Arthur, tu doutrina ele, tu fala assim, abre o microfone, fecha o microfone, vem o Jader, o Jader bota uma bolachinha na boca dele, coisa do tipo, etc. Você atirou até ele já rapidamente, ó. Mas e o cachorro ativo, tipo aqueles Sharpay, tipo aqueles cachorros que são já clássicos de não aguentar? Como é que tu lida com esses cachorros? Esses aí é mais demorado, né? Tem que ter uma certa paciência, todo dia insistindo no exercício com ele, repetindo. É, ensinar a andar junto, não deixar correr na frente. Porque o cachorro, cada vez que anda na frente do dono, ele acha que tá dominando. E aí ele não aceita o outro comando. Tu, tu, querer mandar nele, ele acha que é ele que tá mandando em ti, né? Então tu tem que andar com enforcador por ti, né? E tu pega isso pelo olho dele? É o olhar daí que tu vê isso aí ou não? É pelas atitudes dele que eu vejo, né? Já no primeiro dia que tu pega, tu já conhece o... Quantas medidas de cachorro tu tem? Não, até hoje, uma só. O dono me disse que era manso o cachorro, que eu tava vendo que não era manso. Mas ele insistiu que não era pra botar enforcador e era pra andar com a coleira e... E ele me mordeu onde? Me mordeu na perna. Ah, de uma hora pra outra se transformou. Não, acima do joelho. Não, não foi. Apesar de ser... Me mordou na peça. Apesar do quê? Apesar de ser bem dotado, mas não pegou ali. Não pegou. Eu fui no banheiro com o Rubens agora, que eu já chamo ele de Rubens, né? Sim, tá íntimo. E eu me assustei. Tu toma cuidado que ele foi com o namorado dele hoje aqui. Eu me assustei. Eu me assustei quando eu fui no banheiro com o Rubens, que foi uma sensação que eu nunca vou esquecer na vida. Ah, foi verdade. Meu Deus! Gus!